Eu sou mulher, filha, amiga, companheira, trabalhadora. Meu nome é Suelen Lopes e aos 22 anos tive a oportunidade de tomar uma decisão que mudou o caminho da minha vida. Decidi abraçar meu próprio caminho e me tornei caminhoneira. Para viver na estrada tem que dar conta de muita coisa, precisa ter muita coragem para cruzar o Brasil, aprender a se virar para tudo, a viver longe de quem a gente quer cuidar e a enfrentar cada perrengue que só o asfalto sabe. Mas para ser uma boa caminhoneira a gente precisa de ainda mais do que coragem, precisa de oportunidade, de quem acredite na gente e nos dê uma chance. Só assim a gente pode ocupar espaços, quando eles existem. E é por isso que eu sou a embaixadora do novo programa da IVECO. Caminhos para elas, criando oportunidades no transporte. Um projeto feito para dar às caminhoneiras conhecimento, experiência real nas estradas e a chance de avançar no mercado de trabalho. Então eu e a IVECO, em parceria com o SESC Senat, estamos convidando você, mulher caminhoneira, a dar esse passo rumo ao seu próprio caminho. O espaço está aqui, venha ocupar. Quer ser uma delas? Acesse iveco.com.br barra caminhos para elas. IVECO, criando novos caminhos. Também junto a elas.